E aí eu escutei bastante aqui também no canal o argumento que o russo foi lá e entrou no território do outro, isso não pode ser aceito, da mesma forma que a gente não aceitaria se a Venezuela ou a Colômbia entrasse aqui e pegasse um pedaço da nossa terra. E aí você colocou a tua visão, fatos que aconteceram, para contextualizar o porquê desse conflito. Independente se o camarada entende, concorda contigo ou não, isso aí tudo que você falou está envolvido. A cultura do povo russo, o histórico desse conflito ali e tal. Aí, meu irmão, te perguntei o que o russo ganharia com isso. Aí você falou que ele não tinha opção, porque ele tinha que fazer alguma coisa. E o americano ganha o quê? Ganha que o americano... Não, o americano ganha. Está sendo americano causando confusão na linha profunda do inimigo, sem ter o seu terreno. Testando as armas dele no nível. Testando o armamento. Testando o armamento no nível, que ele nunca ia ter uma guerra tipo com a russa. O americano não tem com quem testar o armamento dele. Contra a África, sacanagem, pô. O Afeganistão soltava aquelas bombas lá de 2 toneladas, mas era coisa que a gente chama de bomba grosseira. Um ou outro mesmo. Ele falou que ia usar a Rússia, eu tenho que desgastar a Rússia, porque se a Rússia... Cara, de novo, se a Rússia fecha com a Ucrânia, e a Ucrânia fecha com a Rússia, e ele se transforma a Ucrânia... As pessoas não tocam nesse assunto. Se a Ucrânia vira o São Paulo da Rússia, ela cai para a terceira, quarta economia. Não tem como segurar mais. Então, se a Rússia crescer, ela vai puxar, a China puxa todo mundo. A China não tem como mexer ali, porque a economia da média dos Estados Unidos com a Rússia é quase zero, não tem nada. Porém, a Rússia é que sustenta toda a Europa. O que é que o velho Biden fez? Vamos tocar uns aralhos aqui, corta o combustível dele. Rapaz, o negócio foi tão bem planejado que a guerra nem começou. Já tinha mais de mil propostas de bloqueio econômico em cima dos caras. Foi recorde. O cara não dá tempo... Eu acompanhei, o cara não dá tempo de fechar essa ruma de documento com essa ruma de país, se é para bloquear. E outra coisa, de novo, se a guerra da Rússia não sai com a Ucrânia, a América do Sul estava fodida, com licença da palavra aqui, cara. Por quê? Pauta não sei de quê, pauta não sei de quê, pauta não sei de quê. Nego tumultuando, ONG saindo pelo ladrão aí. Entendeu o que eu estou falando? Porque o Macron, cara, ele perturbou muito o Brasil. Ele perturbou muito. Tu acha que se o Putin fosse presidente antes da guerra da Ucrânia? Se não fosse? Se o Putin fosse presidente, teria tido a guerra da Ucrânia? Tu acha que teria tido? Olha a tua opinião. Não sei se tu acompanhou o contexto. Não, não teria tido. Não teria. Como assim? O Putin, presidente? Não, desculpa. O Trump. O Trump. Se o Trump fosse o presidente americano, teria tido a guerra da Ucrânia? Não teria tido. Não teria. Porque ele tinha diálogo com os russos. Cara, o Trump fez uma coisa foda. Ele falou, eu não quero guerra com ninguém nessa porra. Inclusive, ele foi na Coreia do Norte. Ele foi na Coreia do Norte, conversou com o chinês. Ele disse, cara, vamos parar de guerra aí, vamos, porra, cuidar da tua vida aí. Todas as tropas que estavam fora, pode voltar, porque ele começou a puxar tropas. Cara, para de invadir, não sei quem. Para de, porra, os caras estão fodidos, a gente fica perturbando. A Ucrânia, uma Ucrânia rica, os Estados Unidos também ficaria ricos. Entendeu o que eu estou falando? Era uma Ucrânia que ia consumir material americano. Mas o cara, do outro lado, não quis. Porque o Trump é um cara capitalista e tem uma visão aberta de comércio. O Biden já é ideologia de esquerda, não sei o que mais lá. Não. Eu não entendo como é que o Biden, ele... Agora, por isso que eu te digo, que a Rússia não é mais comunista. Porque se a Rússia fosse comunista, o Biden, por ser um socialista, não ia atacar a Rússia. Pode falar que com a China, ele fica... Só falta... Parece uma cadelinha, pô. E com o Putin, ele pira. Por quê? Porque a Rússia não é mais comunista, nem tem mais ideologia de porra nenhuma lá. Não tem. Não é comunista na... Tipo assim, a China já tem o controle do Estado. A Rússia também controla o Estado. Mas no nível econômico, lá na Rússia tem discoteca, tem tudo, pô. Mas lá na Rússia é questão de imprensa, comunicação, tudo isso. O Putin também controla, não? Igual na China? Não, não controlava, não. Na Rússia não controlava, não. A Rússia tem internet, tem tudo, pô. Notícia diária, pô. Sim, tem, mas... Não, não tem. Fechada, não? Não, não, não é fechada, não. Não é fechada, não. A Rússia é normal, pô. A Rússia é um dos provedores mundiais de internet, pô. Tem um bocado de aplicativo desse aí e programa de computação. É tudo da Rússia, é liberal. Ou é da Rússia ou é um russo que fez. Entendeu? Tá, então vamos lá. Aí o americano tá fazendo o papel dele de causar confusão pelo mundo, de acordo com os interesses dele. O que faz sentido, essa questão do teste militar, de testar equipamento, desgastar a Rússia, enfraquecer... A Rússia não tá bem das pernas, cara. Um ano e meio de guerra. Cara, a Rússia deve gastar a faixa de 2 bilhões por dia. Já tá com uma nessa brincadeira. Quem tá sustentando a Rússia é o laxo que ela fez. Falei, a Rússia teve muito ouro, muito diamante, ela juntou, juntou, juntou. Cara, o serviço de inteligência russo, ele tá impregnado, a maior serviço de inteligência do mundo é o russo e chinês. Na época do ano soviético, o serviço de inteligência russo era na faixa de 25 milhões de integrantes. O da China, hoje em dia, eu calculo em 50 milhões de integrantes espalhados no mundo. 50 milhões. Ele que eu andei estudando. A Rússia deve ter uns... Eu acho que a Rússia deve ter uns... Atualmente, né? Uns 500 mil homens de campo. Em tudo que é setor do mundo. No Brasil, em tudo que é lugar. Entendeu o que eu tô te falando? Então, eles conseguem outra coisa. A Rússia consegue ouvir, cara. Todo mundo. A Rússia consegue... Vou te dar um cenário da Rússia aqui. Tu falou ouvir, eu vi mesmo. Deixa eu ouvir. Pelo teu sistema de comunicação, tu dão. O Obama completou aniversário. Olha só o que é que o Putin fez, mano. Tava confuso. O Obama, não. O Obama começou a perturbar a Rússia. Mesmo com o Dubai. Perturbar, botando pra escanteio. Ele não queria escutar o cara. Ele não queria falar. Porra. E pra tua ideia, a Rússia pediu pra ir pra OTAN. Porra, posso ir pra OTAN também? Pra gente não brigar? Não, não, não. Fica aí. Os caras têm trauma de Rússia, sério. Aí, o Obama completou aniversário. Presidente dos Estados Unidos. Ele tava lá. Aí, ó. O telefone dele aqui, ó. O telefone dele que ninguém entra. Tô te mandando sério isso aí. O tal general do lado dele. Aí, o telefone do general tocou. Pô, parabéns aí, o Mr. Obama aí. Pela aniversário dele. Aí, o cara... Como é que é isso? Meu irmão. Ô, 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 Obama. O senhor deu meu número pro Putin? Não. Mas ele tava ligando pra mim aqui, mandando parabéns pro senhor. Mas como assim? Eu não sei, não. Tá aqui, ó. Pô, cara. Os caras são sinistros, cara, nessa parte. São sinistros. Então, aí o americano precisa causar um conflito ali pra poder a gente gastar ele. É isso? Fizeram isso, pô. Porque não... Ó, de novo. Se a Rússia fecha com a Ucrânia, a Rússia saia de oitavo pra terceiro ou quarto maior economia do mundo. Ou seja, ela saia de três trilhões, que é a que tava ali, ia pra seis, sete trilhões ali em pouco tempo. Entendeu? Se ela entra, quem é que ela puxa? Puxa Brasil e puxa a Índia. E puxa a China. Então, o cara... E a Rússia é o quê? É o segundo país, é o primeiro dos BRICS, cara. Os caras passam mal com os BRICS, cara. Os BRICS são uma pedra no sapato desses caras. Entendeu? Porque o BRICS é quase 60% da economia mundial juntando aí de povo, tudo dá uns 40% de economia e 60% de população. Exército é 60%. Atropela os caras, pô. E tudo o país que eles chamam de terceiro mundo. Então, o cara lá, o bacana europeu, a Europa tá fudida, cara. A Europa, uma boa parte das nações europeias, é aquela madame que quebrou, continuando de salto alto, puxa no pudo. Mas tá fudido das pernas. A África tá jogando na Europa. Não, meu irmão, os caras tão levando esporro. O Macron tá levando esporro dos presidentes da África. O cara dá esporro nele assim. Tu acompanha lá o cara, ó. Tu para de achar que a gente é favelado, meu irmão. É esporro que ele fica com baixa cabeça. E ele que a gente fala, não, você falou sim, esse seu ministro aí falou. E ele, caraca, não manda mais porro nenhum aqui não. E pode sair daqui, meu irmão. Mas a França não domina aqui? Domina não. A Europa não domina mais a África, domina. Tem negócio lá, mas, porra, tá pelo chiclete. Se esquentar o sol, meu irmão, derrete e vai embora. Entendeu? A corrente é um chicletezinho aqui, ó. Tá frio amanheceu o dia. O sol chegou, começa, ó. Tá nesse padrão, pô.